Marquei pra cair nas mansões, viu galera? As quatro mansões aqui do campo. Pode ser, pô. Eu vi um cara só cair dentro. Vai dar uma mansão lá, que vem da cidade, parece. E o jogo, tá rodando bem aí? Tá de boa, cara. E aí, tá de boa? Que lebo. Eu acho que é de boa também. Aí sim. Vira 4x, 3x, jogar fora. Agora um pouquinho recorre isso aqui. Falar pra você, eu tenho o do PC, mas eu... O... Esse aqui, tudo no máximo aqui, roda o mesmo tanto de FPS que eu jogava no médio no do PC. No, você falou, é da Steam. Faz mais de um mês que eu não jogo aquele da Steam, velho. Rapaz, eu me identifiquei mais com esse aqui, hein? É porque eu gostava também do mobile, daí me identifiquei bastante. Mobile eu joguei bastante também, ele, pô. Tem aqui também. Caralho, não tem nada aqui, velho. É bot. Eu vou encontrar a mão em sombra. É player, tê? Eu tava com aquela calça lá, é... Camuflada. É player, então. É player. Dá pra pegar, hein? Tá, tem um veículo aqui, ó. Ah, tá meio longe, mas dá pra nós chegar lá. Tá, tá meio longe. Vai só atrasar, esse filho da mãe, velho. Vai, vai, pode. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eita, 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 é player, é player. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Inferno Quer não? E nem mais que tu Beijão de CB8 não, pelo amor de Deus Sobrou alguma coisa aí? Isso aqui é apoiador de bichecha? Tem aqui, ó Vou dropar aqui, eu não vou usar Tá aqui no chão, aqui, ó Nossa Tá aqui no chão Tá aqui no chão Boa Tão brotando tudo aqui, velho Eu tô até assustando, eu tava vendo que era preso Bora no outro drop, ele caiu no limpo, velho Bora Vamos ver se aquele boot aí tem, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Na minha frente, na minha frente, 165 Caralho, não morre Eu derrubei um lá na frente Eu derrubei um lá na frente Acabou munição Acabou? Foi dois, foi dois, foi dois, você finalizou Tem um lá dentro Tem um em cima, tem um em cima Opa, acertou Tinha um caracoca? Tinha, tinha, tinha um caracoca Tá tirando 155, 155 Caralho, dois tiros mato Tem sorte em ter um sniper Ah, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Não, pra tampar o carro, pô Nossa, que HS, achei que foi os caras Dei vontade de chorar agora Eu tô sem capa agora Ah, meu Deus Sem capa, sem munição Olha os caras aqui derrubados Eita, 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 calma Tem no drop, tem no drop, tem no drop Vou tirar esse carro daqui Olha aí Fala aqui, olha aqui Tô sem munição já Usa a munição de que, velho Usa a munição de que, velho? Ah, meu Deus Tem que ir com isso mesmo Tava de umas 30, mais ou menos, pra colocar na... Toma aqui, toma aqui, toma aqui Vou colocar na mini Não, se acabar a minha 762 eu tô lascado, quase A coisa não dá dano de longe Olha o berril aqui Tá na casinha? Ele saiu, ele saiu, foi pra outra, velho Dá uma olhada nas costas aqui se eu não confio Não tiver cara... Opa Deixa eu ver se tem um capa aqui dentro desse coisa aqui Não tem Dá uma pena Uau, vai dar uma posição boa aqui, ó Olha o cara correr mal Boa Matei 9 aqui Foi boa, matei 10 ainda É 9 Caralho, borracha Tchau 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 Tchau